Como vai, gente de Deus? Povo santo, pessoal, é um prazer para mim poder estar aqui com você e falar um pouco sobre o trabalho de missões. Hoje eu tenho um tema bastante importante, tá? E eu procurei trazer um título para isso aqui, que é a missão orientada ao nativo, né? Tem um tema também que a gente fala sobre evangelismo, que é o evangelismo orientado ao receptor, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos, a gente pode, se você quiser, eu posso continuar desenvolvendo esse tema aí, mas você pode procurar no nosso canal. O tema hoje que eu quero trazer é a missão voltada, orientada ao nativo. Mas o que é isso, pastor? Que negócio é esse? Que história é essa missão orientada? Amado, existe aquele serviço missionário em que o missionário vai para o campo, mas ele não está pensando numa formação de discipulado daquela visão que ele tem no campo de missões. Quer dizer, ele só está indo para o campo pensando em ele fazer o trabalho. Nesse ponto, um dos aspectos de erro, um dos erros bem comuns que missionários cometem em poder fazer esse tipo de trabalho é trazer uma atenção para si, é buscar trazer tudo para si, as condições para si, para ele fazer o trabalho. A atenção é para ele buscar autoridade. Bom, aqui se eu não faço, ninguém pode fazer, ninguém consegue fazer, porque só eu e somente eu posso fazer, e só eu tenho as condições de poder fazer isso aqui. Então isso aí é o que nós chamamos de um trabalho missionário orientado no missionário, onde o missionário é o centro. Normalmente esse missionário vai ficar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos, e no dia que ele sair do campo de missões, não vai ter mais ninguém fazendo aquele trabalho, entendeu? Não gera discipulado, não há uma progressão, não tem ninguém que pegue aquela visão dele no campo de missões. Assim como no evangelismo, a gente pode trazer também para o trabalho de missões, do desenvolvimento do projeto, mas no evangelismo existe o que nós chamamos da comunicação, né? Então, nós temos a comunicação, tem o emissor, olha o solzinha na minha cara aqui, vamos lá. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem, segundo ponto, nós temos os ruídos, que são aquilo que distorce a mensagem, e nós temos o receptor, isso é a comunicação, né? Então, no evangelismo é a mesma coisa, em missões, nós temos o emissor, quem que é? O pregador, é o missionário, é o evangelista, nós temos a mensagem, que é o evangelho, nós temos os ruídos, que são as barreiras culturais, tá? E nós temos o receptor, que é o pecador, o nativo, as pessoas que nós queremos alcançar. No trabalho de missões, para um gerar discipulado, é a mesma coisa. Nós temos o emissor, que no caso é o missionário, nós temos a mensagem, que é a visão de trabalho que você tem. Qual é a visão de trabalho que você tem? Qual é o trabalho que você está desenvolvendo aí no campo? Nós temos a mensagem, que é a sua visão de trabalho. Nós temos o ruído, que são as barreiras também culturais, as dificuldades, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós temos o receptor, que é o nativo, a pessoa que já, nesse caso, conversa, já se converteu, já está trabalhando com você, mas ela precisa obter a visão que você tem de trabalho. Como eu estava dizendo, falando de ruídos, aquilo que estraga a comunicação da sua visão, da sua visão de trabalho, para passar para o nativo, para o nacional, o obreiro nacional, o obreiro nativo, são justamente aquelas bagagens que nós trazemos como missionário e que não é a realidade daquele que está no campo. Eu vou dar um exemplo. Ah, você está fazendo esse trabalho porque você é missionário? Bom, o nativo não é missionário. Então ele pensa assim, ah, esse trabalho é de missionário. E quem faz isso aí é missionário. Eu, como não sou missionário, eu sou daqui, daqui do local, então eu não faço esse trabalho. Se você é um missionário, que tudo que você faz, você precisa de dinheiro para construir um terreno. O que você comprar um terreno, para construir a tua base. O que você faz? Você vai lá no Brasil, roda nas igrejas, levanta recursos nas igrejas, vem e constrói e compra aquele terreno. Ah, agora precisamos construir o templo. O que você faz? Você vai lá no Brasil, roda nas igrejas e volta para cá. Sabe o que isso vai fazer? A visão das obreiras locais está nesse sentido. Se alguém consegue comprar um terreno, construir um templo e desenvolver um trabalho, uma obra, uma igreja aqui nesse local, é somente um missionário. Porque eu não tenho essa oportunidade de sair do meu local, de ir nas igrejas lá, de levantar recursos e de comprar. Então, isso se chama ruído no serviço de missões. Tem muitos outros ruídos que eu poderia contar aqui. E o que você, como missionário, puder fazer para que esses ruídos possam ser diminuídos, visando um crescimento do projeto? O grande problema é que as pessoas criam ruídos na transmissão da visão. Eita, os galinhas aqui, né? Tem que ter um galo aqui no nosso vídeo. O grande problema nessa questão dos ruídos na transmissão da visão é porque nós queremos resultados rápidos. E nós, como missionário, teremos muitas vezes influências que um nativo não vai ter. Principalmente os missionários brasileiros. Existem missionários de outras nações que não têm esse privilégio como nós. O Brasil é um Brasil que tem uma mentalidade de missões. Não é que está perdendo isso aí. Mas tem uma mentalidade de missões, de ofertar e de participar muito mais que outros países. Agora, se o missionário daqui da Bolívia... Se o missionário daqui da Bolívia, ele sai da Bolívia e ele vai para outros países fazer missões igual como eu tenho feito, ele não vai ter esse mesmo ambiente que eu tenho como eu tenho no Brasil aqui na Bolívia. porque a visão da igreja missionária, a igreja boliviana em relação à missão é totalmente diferente da visão da igreja brasileira. Tem muita gente do Brasil que me manda uma oferta. Ah, o Peniel saiu do Brasil com a família dele, foi lá... Ô, galinha abençoada. Vamos deixar o galo aí, tá? Vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Tem muita gente que fala, vou mandar uma oferta para o Peniel porque ele está na Bolívia, foi lá com a família dele, etc. Ele foi para lá levar o evangelho. Vou mandar uma oferta para esse missionário. Já o obreiro, o obreiro boliviano não passa isso, Amão. Se ele sai daqui, se ele vai lá para a Argentina, se ele sai daqui, ele vai lá para o Paraguai, se ele sai daqui, ele vai lá para o Chile, vai lá para o Uruguai, para o Brasil, para o Nordeste do Brasil, normalmente a mentalidade do boliviano é o seguinte, o camarada está saindo daqui porque ele quer viver uma vida melhor. Ele quer sair daqui porque ele está indo para outro país, ele vai pegar um emprego, ele está indo porque ele tem dinheiro, porque... E outra coisa, ele está indo para lá e ele vai viver melhor do que ele vive aqui. Essa é uma mentalidade já implantada no chip de muita gente, não todos, mas de uma maioria aqui da Bolívia em relação daqueles que saem do país. Então é muito mais complicado essa pessoa que sai tentar obter uma oferta aqui na Bolívia do que eu que saio do Brasil e venho para cá. Então esses detalhes, isso são ruídos do desenvolvimento de um determinado projeto. Então se você quiser gerar a discipulada no campo do trabalho que você faz, preste bem atenção nisso. Você já parou para pensar se o missionário, o obreiro local, ele vai ter condições de desenvolver o mesmo trabalho que você faz no campo de missões sem as condições que você tem, com as condições que ele tem, pare e pense isso aí. Muitas vezes você pode pegar o recurso e empregar em outras áreas que são áreas que você pode desenvolver muito bem para a sua vida, no seu trabalho, desenvolvimento do trabalho, e que isso não vai interferir nessa transmissão da visão ao nativo. Eles vão entender muito bem que isso é uma particularidade sua em relação a missões. Agora, isso não transmite a uma visão do desenvolvimento do trabalho. Tudo que passa ao desenvolvimento do trabalho, que o nativo fala, ah, eu nunca vou fazer isso porque eu não sou um missionário, eu não tenho a mesma influência, as mesmas condições. Então se ele pensar tudo aquilo que ele vai pensar, isso aí vai gerar um ruído, você vai ter dificuldade em transmitir essa visão e gerar discipulado no campo. Amado, a gente vê isso aí na vida de Jesus, tá? O Filho de Deus tinha todas as condições, ele poderia fazer, poderia nascer nas melhores famílias aqui, já seria muito, né? Já seria deixar a glória dele e vinha com essa terra e vestindo esse corpo de homem, nem que seja a melhor família da época, mas ele não fez isso, tá? Ele foi para a família de uma pessoa simples e viveu a vida corriqueira de todo mundo. Foi ser um trabalhador como todo mundo, ele viveu a realidade de todo mundo. Por quê? Porque ele precisava transmitir essa missão. Jesus era um trabalhador como os demais, ele transmitia. Jesus foi um homem como os demais, ele transmitia essa visão. E as pessoas viam que ele cansava e estava todo mundo ali com ele. As pessoas viam que ele tinha fome e estava todo mundo ali com ele. As pessoas viam que ele suava igual todo mundo está suando. Então, as pessoas falam, olha, o Filho de Deus está aqui, né? Ele padeceu tudo. E por que eu não? E sabe por que Jesus fazia tudo isso? Porque o foco dele, a missão dele, tinha um foco em gerar discípulos e esses discípulos que pudessem desenvolver o trabalho e continuar aquele trabalho que ele iniciou. Deus te deu uma visão de trabalho e essa visão tem que ser passada para frente. Deus deu um projeto, nasceu o projeto, esse projeto nasceu no coração de Deus e o Senhor implantou no seu coração e você tem que transmitir esse projeto a outro. Você tem que gerar discípulos. São filhos espirituais da visão que Deus te deu. Essa visão que foi implantada pelo Espírito Santo no seu coração e isso você pode também trabalhar para transmitir. Agora, para isso, você tem que ter um foco muito mais direcionado ao nativo, ao discipulado, do que centrar tudo em você e fazer de você o centro do projeto. Amém? Então, finalizamos aqui o nosso vídeo. Vou pedir para você deixar aquele joinha, compartilhe aí com o pessoal que gosta de missões, que ama missões, que quer aprender mais sobre missões. E se você não se inscreveu ainda para receber nossos e-mails, toda segunda-feira eu estou mandando e-mail novo, tá? Acho que você está perdendo. Manda um e-mail aí falando de missões, dando dicas aí abençoadas sobre o trabalho de missões. Na descrição do vídeo, você pode ir lá, descrição, vai lá, tem escrito, receba nossos e-mails de missões, tem um link, você clica, só vai precisar do teu nome, do teu e-mail e aí toda segunda-feira você recebe um e-mail novo aí sobre o trabalho de missões, tá? Forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais. E aí